Ao longo da sua história, a Epagre já lançou 30 variedades de arroz. 12 são usadas comumente nas lavouras de Santa Catarina. O arroz pérola é especial para a confecção de risotos por suas características peculiares, como o formato e a textura, que o tornam mais capaz de absorver sabores adicionados no preparo culinário. O novo cultivar é também mais produtivo, ao invés da 4, que é a média, pode alcançar 10 toneladas. A tamanha produtividade se deve, entre outros fatores, à arquitetura mais moderna da planta, que é mais baixa, tem maturação uniforme e bom perfilhamento. Outra vantagem para o produtor é o grande valor agregado. Enquanto o consumidor compra 1 kg de arroz branco comum, pelo valor médio de R$ 2,50, a mesma quantidade do especial pode chegar a R$ 12.